Oficial Boa campeão, boa campeão, vamos lá então, acabamos, valeu campeão, porra mano, Espere, segundo gol, ainda dá para chegar, mano, Rogério, 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 Rogério do Almeida, vamos lá, vamos lá, vamos lá, peraí Rogério, peraí, só segura, ô Pé, vai lá perto, peraí Rogério, tem jogo, tem jogo, peraí Joutinho, pinta, peraí Joutinho, pinta, peraí Joutinho, pinta, Pois é, parece que ele está atirando em todo o valor do mundo.